O que é o Senhor, o Pai? Que Deus é o Filho só por nossas vidas Este Senhor, Filho, levou a infernidade só por nossas vidas Tu não desististe, mesmo ao pecado tu insististe Sempre bate a porta, tu me abriste, mesmo ao perdido tu me achaste E na escuridão, me deste a luz e a tua mão Me deste a fé de Abraão Por isso agradeço todos os dias Se não fosse o Pai, que eu seria? Se não fosse o Filho, que eu seria? Se não fosse o Espírito, que eu seria? O Senhor é o meu pastor Sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor O meu nome exaltará O Senhor é o meu pastor Sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor O meu nome exaltará Mudaste a minha história Como Jesus eu nunca vi Mudaste tudo em mim Eis a força em mim Mudaste tudo em mim Sei que nada a mim faltará Nem hoje, nem amanhã Meu Deus, meu Abraão O Senhor é o meu pastor Sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor O meu nome exaltará O Senhor é o meu pastor Sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor O meu nome exaltará O Senhor é o meu pastor Sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor O meu nome exaltará O Senhor é o meu pastor Sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor, o meu nome exalterá O Senhor é o meu pastor, sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor, o meu nome exalterá O Senhor é o meu pastor, sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor, o meu nome exalterá O Senhor é o meu pastor, sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor, o meu nome exalterá O Senhor é o meu pastor, sei que nada a mim faltará Jesus é o meu Senhor, o meu nome exalterá O Senhor é o meu Senhor, o meu nome exalterá